Olá pessoal, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 6 de setembro. Vamos agora iniciar nossa aula de xecometria das soluções. Nós vimos na aula passada, nós vimos na parte de xecometria, nós vimos que é um reagente limitante em excesso. Nós falamos alguma coisa sobre soluções misturas e também sobre as concentrações das soluções. Então, nós vimos na aula passada que temos aí quantidades de matéria dissolvidas no líquido, que nós chamamos de molaridade. Nós temos também a quantidade de massa dissolvida no solvente também colocada em concentração comum. Nós tínhamos aí também as concentrações percentuais e também as concentrações em termos de miligrama, micrograma e nanograma por litro, respectivamente PPM, PPB e PPT, ou seja, as partes por milhão, milhão e trilhão. Nós falamos isso nas aulas anteriores e hoje nós vamos falar da xecometria das soluções. Então, se nas reações químicas nós temos uma xecometria, ou seja, estudar as quantidades relativas de uma quantidade e outra dentro da reação, também nós podemos ter o mesmo raciocínio dentro das soluções. Então, quando nós queremos dizer estecometria das reações, nós estamos aplicando as quantidades, ou seja, os cálculos de GHG3 e consequentemente as leis ponderais dentro das soluções. Portanto, hoje nós vamos fazer uma aplicação passo a passo sobre a xecometria das soluções e lembrando que as soluções, como nós vimos no ano passado, podem ser sólidas, líquidas ou gasosas. Então, quando nós falamos de xecometria das reações, nós estamos aplicando, como eu falei para vocês, a reação de 3, esse slide está repetido. Não sei porquê, mas está aí. Então, como as soluções possuem uma relação entre massa e volume, ou volume e volume, existe uma sequência de preparação dessas soluções. Então, o preparo de soluções entre massa e volume utiliza uma balança analítica. Então, nós vamos pegar, sabendo qual é a concentração de substâncias que nós queremos preparar, nós sabemos qual é a massa maior da substância e consequentemente a gente sabe a quantidade que nós vamos utilizar dentro da balança. Uma vez que isso ocorre com soluções sólidas e líquidos, quando nós temos líquidos com líquidos, nós utilizamos uma vidraria de medições de volume, uma vidraria volumétrica, pode ser uma bureta, uma proveta e tantas outras. Então, o instrumento mais importante que nós temos dentro da preparação de soluções é o balão volumétrico, que é uma vidraria de precisão, no qual são preparadas soluções cujos volumes são definidos. Ou seja, você não vai encontrar um balão volumétrico com volume variável. Pode até existir, mas isso é uma outra história. Mas quando nós temos um balão volumétrico de fato, todos os balões possuem um volume fixo. Então, por exemplo, um balão de 100 ml, ou um balão de 50 ml, ou um balão de 2 litros. Então, isso pode acontecer. Também, essas vidrarias mais utilizadas na química, porque sempre precisaremos fazer soluções. Então, dentro da parte experimental, nós sempre precisaremos utilizar soluções, para as inúmeras aplicações que a química nos exige. Então, os balões volumétricos podem ser tanto de serem feitos de vidro, que é um tipo de vidro especial chamado bolo-silicato, ou pode ser também de plástico, ou polimeroplástico, que é o polipropileno. Então, é preciso, antes de tudo, prestar atenção na composição, na natureza química do composto, antes de sair preparando solução. Nós precisamos ter em mente uma coisa chamada compatibilidade química. Quer dizer, nós precisamos preparar uma substância em solução que não ataque a vidraria, que não ataque o balão volumétrico. Então, isso significa dizer estabilidade química. A gente pode preparar uma solução dentro do balão e não vai acontecer absolutamente reação alguma. Então, além disso, uma coisa importante do balão volumétrico é que ele precisa estar calibrado. Por que precisa estar calibrado? Porque é necessário que o volume que esteja ali desenhado como nominal realmente corresponda a esse valor. Lembra daquilo que nós falamos sobre precisão e exatidão? É justamente isso. Então, nós precisamos ter aí um processo de exatidão. Então, como podemos ter o que nós chamamos de descalibração do balão, ou seja, quando nós utilizamos o balão em uma temperatura de uma forma indevida, ou o uso indevido do balão, ele perde o volume nominal. E como é que a gente faz essa calibração? A gente faz essa calibração utilizando água destilada e a balança analítica. Então, se o balão volumétrico diz que naquela marca, se na marca do balão tem 100 ml, nós vamos colocar exatamente 100 ml de água ali dentro, de água destilada, a gente sabe a densidade da água, da temperatura, e a gente faz medições, a gente faz replicatas de medições, e aí calculamos o valor médio e o desvio padrão daquele balão. Então, nós sabemos exatamente o valor médio, que corresponde à exatidão do balão, e o desvio padrão corresponde à sua precisão. Então, o que é de fato um balão volumétrico? Então, está aqui a carinha dele, nós temos aí um balão volumétrico, e primeiramente, a coisa que nos deve importar sempre é essa marquinha aqui, que nós chamamos de menisco. Então, o menisco de um balão é justamente a marca na qual atinge o volume nominal. Então, quando nós temos um menisco, significa dizer que vamos ter ali o volume que é colocado no balão. Como a maioria das coisas que nós utilizamos são soluções aquosas, o menisco do balão é em forma de U. Então, o que significa dizer? Que existem interações intermoleculares da água com o vidro do balão. E como é que a gente sabe que a solução atinge o menisco? Quando nós temos uma curvatura dessa maneira, mais ou menos assim. Então, nós temos uma curvatura do líquido exatamente na região da linha ou do menisco. Quando fazemos isso, sempre dizer que a solução foi calibrada. Além disso, nós temos a rolha do balão volumétrico, que é exatamente isso. Tem a função de tampar a solução no momento que você faz a preparação da solução. Então, você faz a homogenização, então você precisa segurar na tampa para que você não derrame tudo e nem cause um acidente. Normalmente, é feito de teflon, então ele tem uma inércia muito boa. Outras coisas também que nós temos dentro de um balão volumétrico é justamente o seu volume. Então, está aqui o volume que eu estava falando para vocês de volume nominal. Então, quer dizer, é o volume no qual o balão foi preparado e ele foi calculado para ter essa quantidade. Então, o volume nominal é justamente isso. E aqui nós temos uma seçãozinha de anotações. Então, sim, quer dizer que nós vamos fazer algumas anotações no balão. Então, sim, quer dizer que eu tenho uma solução de HCl 0,1 mol por litro. Ou, é melhor dizer que pode ser chamada de etiqueta. Então, nós temos uma etiqueta e essa etiqueta mostra qual é a composição da solução que está ali dentro. Certo? Então, meus jovens, essa é a primeira parte da nossa aula de hoje falando sobre o balão volumétrico. Nós vamos falar a seguir sobre o passo a passo da preparação de solução. Até já!